Pesquisas científicas realizadas em sete das nove capitais da Amazônia brasileira deixam um alerta. Indígenas, negros e pardos serão os mais afetados por eventos extremos provocados pelas mudanças climáticas, como enchentes e deslizamentos. O diagnóstico é do projeto Amazônia Legal Urbana, que traçou um panorama da desigualdade social no acesso a serviços considerados direitos fundamentais na Constituição, como saneamento básico, energia elétrica e moradia digna. A Amazônia Legal engloba Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Tocantins e parte do Maranhão. Dentro de um Brasil desigual, são regiões historicamente empobrecidas, mas dentro delas há populações mais vulneráveis do que outras. Essa vulnerabilidade não é uma vulnerabilidade universal. Então, a gente quis trabalhar na perspectiva de demonstrar que existem desigualdades étnico-raciais e de gênero que perpassam esse ordenamento territorial e que isso vai reverberar também nas condições de saúde da população, em que as mulheres negras, os homens negros, as mulheres indígenas e os homens indígenas, eles estão em situação de maior vulnerabilidade nesses territórios. Em Macapá, capital do Amapá, 53% das mulheres indígenas não têm acesso à água canalizada. Entre as mulheres pretas, o índice é de 51% e entre as pardas, 48%. Outro dado que chama a atenção é de Cuiabá, no Mato Grosso. Entre os moradores que não têm acesso à rede elétrica, 15% são homens e mulheres indígenas e apenas de 1% a 2% são pessoas brancas. Cada cidade tem sua particularidade, mas, segundo a pesquisa, a origem da segregação é uma só, o racismo estrutural. O que a gente observa no nosso estudo é isso, de vez em quando, em alguns locais, a gente vai ver se intercalar. Às vezes as pessoas indígenas estão em situação pior, às vezes são as pessoas pretas e às vezes são as pessoas pardas. Então a gente sempre vai ter esse grupo de pessoas sempre oscilando, mas sempre para este grupo, o grupo onde o racismo, nas suas diversas manifestações, vai atuar. As duas cidades que ainda não foram estudadas pelos pesquisadores são Porto Velho, em Rondônia, e Palmas, no Tocantins. As pesquisadoras pretendem colaborar para mudanças concretas no ordenamento urbano de cada uma das capitais da Amazônia Legal. Ou seja, pensar estratégias de adaptação e de mitigação frente às mudanças climáticas, elas precisam estar contempladas nesse plano diretor dos municípios, que é quem rege toda a estruturação municipal. Então, quando a gente pensa as mudanças climáticas e as desigualdades étnico-raciais, é nesse contexto, é pensar de que forma podemos elaborar, contribuir com ações e projetos que realmente possam responder a essas mudanças climáticas, contemplando esse olhar das desigualdades raciais e de gênero.